Música Estamos aqui para mais uma reunião da nossa Forania, Forania Santo Antônio e hoje toda a temática que será trabalhada será uma apresentação pelo nosso ecônomo, o padre Leomar que fará então, trazendo para nós como modelo uma nova proposta arquidiocesana para uma gestão paroquial então hoje o nosso encontro é com o Conselho CEPAI, o Conselho Administrativo das nossas comunidades paroquiais e que com certeza vamos sair daqui com novas oportunidades, isso é uma grande ajuda para que realmente a gente possa conduzir as nossas paróquias com transparência, mas também com muito cuidado então agradecemos mais uma vez a WebTV por essa oportunidade e que esse encontro traga para nós realmente oportunidades grandiosas para que as nossas comunidades paroquiais sejam boas na administração, mas ao mesmo tempo boas também na condução pastoral A Arquidiocese de Juiz de Fora, através do setor do Economato, está no segundo semestre deste ano realizando um trabalho de prestação de contas e também de formação junto às Foranias Nós estamos implantando um sistema pequeno ainda, mas para padronizar a forma da prestação de contas das paróquias Queremos oferecer ferramentas para que a nossa prestação de contas continue sendo transparente cumprindo com as exigências legais e também possibilitando aos padres o acompanhamento das suas finanças, dos seus compromissos Então, nossa Arquidiocese vivencia este momento Hoje já é a sétima Forania que estamos realizando esta formação